Qual é o tipo de diálogo interno que vocês estão tendo com vocês mesmos quando tem algum tipo de dificuldade na vida, principalmente dificuldade para dirigir, principalmente dificuldade no exame prático? Qual é o teu tipo de diálogo interno? O que você tem feito para se preparar para a prova do DETRAN? O teu diálogo interno tem sido qual? Vai, você consegue, você se preparou. Olá pessoal, tudo bem? Domingo de manhã, estou indo no mercado, estou te dando uma carona para falar com você que está com dificuldade para dirigir. Vou pegar o exemplo das Olimpíadas. Vocês já viram como os atletas tratam-se a si próprios, o tanto que eles estão focados, o que eles dizem para eles mesmos antes de uma prova importante? Lá no meu canal no Instagram, arroba Marcia Pontes Estrutora, você vai ver nos stories que eu compartilhei um vídeo da Simone Biles. A melhor do mundo na ginástica, segundos antes dela se apresentar numa das provas mais difíceis, ela se concentra, ela respira e ela diz, você consegue, você é capaz de fazer isso. E ela vai lá e ganha ouro na ginástica. A mesma Simone Biles que desistiu das Olimpíadas de Tóquio quando se apresentava na trave, porque tinha dificuldades emocionais e ela desistiu no meio da prova, abandonou as Olimpíadas de Tóquio e disse, eu não vou continuar. No meio da prova em que ela é uma das melhores do mundo, ela deu um apagão. O que a Simone Biles fez? Voltou lá, se preparou, buscou ajuda emocional, prática, voltou, voltou brilhando, voltou passando o rodo nas medalhas. Jade Barbosa, ginasta brasileira, nas últimas Olimpíadas há quatro anos, ela foi fazer uma prova de solo, errou, caiu, não continuou, chorou, muito frustrada e a gente chora junto, porque é um momento de grande emoção e o que ela fez na prova das Olimpíadas desse ano? Brilhou, brilhou muito. Foi lá, conquistou medalha por equipes. O que eu quero dizer para vocês? Qual é o tipo de diálogo interno que vocês estão tendo com vocês mesmos quando tem algum tipo de dificuldade na vida, principalmente dificuldade para dirigir, principalmente dificuldade no exame prático? Qual é o teu tipo de diálogo interno? O que você diz para você mesmo? Você vê os atletas nas Olimpíadas em outras modalidades e o atleta é o melhor exemplo de preparação. Ninguém chega numa Olimpíada sem resultado. Ninguém chega numa Olimpíada chegando, ah, eu vou para a Olimpíada, agora vou concorrer lá, vou lá me apresentar, vou disputar com os atletas mais bem treinados do mundo. E um exemplo que vem da ginástica. Quando a Rebeca Andrade se apresentou a nossa melhor ginasta, dentre as outras, eu digo melhor ranqueada, né? É uma, pelos resultados, uma das melhores, a melhor ginasta brasileira no momento. Ela tinha o apoio da equipe, ela tinha o apoio até de outras ginastas que estavam competindo por medalha com ela. Aí o pessoal vai dizer, mas é o Espírito Olímpico, é mais do que isso. E uma das explicações da Daiane dos Santos, que aliás eu sou super fã, só me arrependo de ter morado tanto tempo em Porto Alegre e não ter encontrado a Daiane por lá. E uma das explicações da Daiane dos Santos, ela disse, vocês sabem de uma coisa? As atletas torcem uma pelas outras. Não tem isso de rivalidade, não tem isso de uma não torcer pela outra. Porque as atletas sabem que precisam estar focadas e que o resultado delas dependem somente delas. Não depende do outro. Não é torcendo para outra ginasta cair e se dar mal que aquela atleta vai ganhar uma medalha de ouro. Ela vai ganhar uma medalha de ouro, de prata, de bronze, e o reconhecimento, a glória, o momento incrível entrar para a história do esporte é pelo que ela está fazendo. É pelo que ela faz. Não é pelo outro. É pelo que ela faz. E se a gente pegar isso e adaptar para o exame de direção, o que a gente vai ver, meus amigos? Atletas focados, treinados. O que você vê é um atleta subindo no pódio. O que você não vê é o tanto que aquele atleta se dedica, o tanto de coisas que ele abre mão, muitas vezes, de estar com a própria família para ele poder treinar, para ele estar ali se preparando. São horas e horas de treinamento duro, levantando peso, correndo, nadando, se esforçando. E o que você tem feito para se preparar para a prova do DETRAN? O teu diálogo interno tem sido qual? Vai, você consegue, você se preparou. Se você quiser ver esses vídeos curtinhos que eu compartilhei lá no meu Instagram, é no Stories. Vai lá, arroba marciapontesinstrutura. Vai lá, você vai ver. Como que você está se preparando? Você está deixando outras preocupações entrarem na tua mente, na tua cabeça, quando você vai fazer o exame do DETRAN? Ou você simplesmente não está se preparando? Minutos antes de entrar para a prova do DETRAN, quando chamam o teu nome, quando você está lá dentro do carro, deu partida no carro, começa a prova, o que você diz para você? Eu não vou conseguir, não vai dar, não é para mim, já reprovei antes. Para quem que eu vou pedir mais dinheiro quando eu reprovar mais? É isso que você fala para você mesmo? Eu não vou conseguir, não vai dar, não é para mim, para quem eu vou pedir dinheiro emprestado, como é que eu vou olhar na cara do meu marido, desse, daquele, do outro. É isso que você pensa? Como está sendo tua preparação emocional para dirigir? Como está sendo tua preparação nas aulas? Está na aula? Que aula chata, não vejo a hora de acabar. Falou em prova, Deus me livre, vou correr. Erra alguma coisa, tem que fazer como um atleta, treinar aquele movimento repetido às vezes, treinar, 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 é o esforço de um atleta. Você está tendo? Ou você está tendo? Esforço nenhum, ou o esforço de quem se derrota sozinho. Pegue o exemplo das Olimpíadas, eu não gosto de Olimpíadas, eu não gosto de esporte, então vai lá no meu canal no Instagram, arroba Marcia Pontes Estrutora e olha só os stories que eu compartilhei de outras pessoas. O que você está dizendo para você? Você quer acolhimento do outro, mas você não está se acolhendo. Você quer que o outro acredite em você, mas você não está acreditando em você. Você quer que o outro coloque para ti um vídeo de um minuto para tu resolver todas as tuas dificuldades. mas você em um minuto é capaz de acabar com toda a tua autoestima, com toda a segurança, confiança que você tem em você pelas tuas reações adversas, negativas. já parou para pensar nisso? Esse é o grande exemplo que eu levo do mundo do esporte. Eu, talvez você não saiba, mas quando eu era jovem, bem mais jovem, quando eu tinha entre 18 e 28 anos, eu treinei judô e não estava preocupada com a cor da faixa de ir para a federação, fazer exame, faixa roxa, faixa preta, primeiro dan, segundo dan, não estava preocupada com isso. O judô fez um bem enorme na minha vida, mas quando eu era adolescente, eu também treinei natação, em prova individual e em grupo. E o judô é um dos esportes que marcou profundamente a minha vida, porque a primeira coisa que tu aprende, judô significa caminho suave, você procura caminhar suave, teus movimentos devem ser suaves, mas com um poder certeiro, certeiro. Você com suavidade derruba um adversário maior do que você. o judô me ensinou que tinha que treinar muito, 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 e eu lembro dos meus treinos na FURB, na Universidade Regional de Blumenau, na época, eu tinha um técnico que a gente, para começar, fazia duas séries de abdominais, sabe aquele abdominal? Duas séries de 250 abdominais, e isso era pouco. tem um golpe no judô chamado tomoenagi, aquele tomoenagi em que você deita no chão, coloca o teu pé ali na barriga do adversário, e joga ele por cima, treinava muito. O ipon seoi, é uma técnica, você encaixa, faz o giro, encaixa o teu quadril no quadril do adversário, e faz a rotação por cima do teu ombro, dá um ipon nele, ele cai no chão. 500, 500 treinos, eu sozinha, entrando pelo lado direito e esquerdo, para o ipon seoi, e depois, tinha mais 500 com o meu técnico tentando me derrubar, 500 vezes, e ele dizia, vou tentar te derrubar, e olha que o cara era um cavalo de forte. no começo eu caia, no começo eu caia, no começo eu queria chorar, não é justo, um homem aqui me derrubando, eu treinei com homens. Quando eu ia para as minhas provas com as mulheres, os resultados vinham. Então, eu achava que aquilo era muito, meu Deus, 500 treinos, é nada, perto da preparação necessária, para você ser um bom atleta, não precisa nem querer ir para a Olimpíada. O esporte marcou muito a minha vida. Quando eu fazia provas de natação, quem é aí de Vicente de Carvalho, vai conhecer, vai lembrar do colégio Napoleão Laureano, né, eu nadei naquela piscina lá. O meu técnico era sargento do corpo de bombeiros do GB Mar, e a gente nadou muito no mar, é o grupo de salva-vidas, treinava com salva-vidas, e pegava, do bombeiro, e pegava o exemplo deles, aprendia muito com eles, e eu sempre fui de me espelhar em quem fazia a coisa certa, e quem faz a coisa certa? Esses atletas que antes da prova olham para si mesmos e se apoiam. Atletas que se apoiam, atletas que dizem você vai conseguir, você treinou, você está focada, apenas faz isso, aquilo, tudo que tu treinou. E eu estava vendo também um vídeo de uma examinadora do Detran do Rio Grande do Sul, em que ela estava explicando a simplicidade da prova do Detran. E ela explicava com uma simpatia para o aluno, ela explicava assim, no dia da prova, você vai se aproximar com sua documentação, o examinador vai chamar seu nome, você apresenta a sua documentação, você assina uma folha com seu nome, você quando entrar no carro e der a partida começa a contar quatro minutos para fazer a baliza, fez a baliza, passou, você vai para a prova do percurso, passou no percurso, chegou no final do percurso, vai saber se passou ou não, você vai estacionar o carro ali e pronto. E ela dizia, está vendo como é? Você só vai aplicar na prova aquilo que você treinou nas suas aulas, aquilo que você fez com o seu professor do teu lado te ensinando, é isso que você vai fazer. e aquilo dá uma simplicidade, mas eu quero saber de você qual é o diálogo interno que você está tendo com você mesmo. Você está se acolhendo? Você está se respeitando? Você está se incentivando? Se motivando? Você está fazendo como esses atletas? concentrado? Vai, você consegue, vai, você treinou. Mauro e Maggi, adorava ver a Mauro e Maggi antes das provas, concentrada, batia no peito, batia no braço, batia palma, vamos, 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 a gente treinou, vamos. Você está fazendo isso por você, você está esperando que eu faça, que o teu pai faça, a tua mãe faça, qualquer outra pessoa faça, e se não fizer, você ainda vai vir reclamar que ninguém está te apoiando, quando você mesmo não está se apoiando, quando você mesmo não está fazendo isso por você, aí você reprova e fica procurando culpado, porque fulano não me técnica da pescoçada, estou aprendendo no meu curso, para não bater na parede, isso também ganha treino. Entende onde eu quero chegar? Pegar o exemplo desses atletas, pegar o exemplo dessas pessoas que estão indo para uma competição mundial, que se prepararam emocionalmente, inclusive, não só na prática, emocionalmente, e se apoiam e se focam. Atletas que já tiveram resultados ruins, como você que já teve resultado ruim no seu exame do Detran, a diferença é que alguns pegaram essa dificuldade temporária que fez a pessoa reprovar e transformaram numa dificuldade definitiva, reprovei nunca mais para a prova do Detran. Tu transformou uma dificuldade temporária que tu resolve, sabendo porque ela aconteceu e com o treino, uma dificuldade definitiva que você carrega por 5, 10, 15, 20 anos uma vida inteira e nunca dirige. Errou? Ah, a gente fica triste, fica, mas a gente volta lá, treina, se prepara, melhora, descobre onde tu errou, ah, tu faz esse movimento para acertar, é só esse movimento, eu errei aqui, eu vou destacar o meu erro de toda a minha história, de tudo que eu fiz, se eu tiver mais erro, eu pego um por vez, eu vou lá, e eu treino aquilo até acertar, até acertar, enquanto eu não acertar, eu não vou parar de repetir, eu não vou parar de fazer certo, e não é repetir por repetir, senão tu treina o erro, é saber onde tu tá errando, é buscar ajuda certa, pra você ser um campeão na tua vida, parar de ouvir as historinhas dos outros, porque quem tá lá, o movimento pra mover um volante é seu, pra manusear pedal é seu, o movimento dentro da sua cabeça, e o diálogo interno é você que traz, não é o fulano, esse, aquele, aquele, só que muitas vezes, sofrer, porque alguém falou uma besteira pra gente, alguns pensam que estão se acolhendo, é o tal carinho negativo, então ó, fica esperto, fica esperta, para e pensa nesse vídeo, volta ele, o que você tá fazendo com você, tu tá te maltratando por causa de um erro, te acolhe, chora, faz como os atletas lá, chora, chora, pede abraço, pede beijo, me ajuda, como é que eu faço, mas não desiste de você, o meu diálogo interno na minha prova do Detran, na segunda, porque eu reprovei na primeira, na baliza, foi o meu diálogo interno que me trouxe até aquela prova, que me fez ser aprovada, e o meu diálogo interno até quando eu dirijo, então, para de esperar que os outros te apoiem, e seja o primeiro a te apoiar, porque a obrigação dos outros não é te apoiar, seria bom se eles apoiassem, mas a obrigação de se apoiar é sua, é você que tem que acreditar em você, porque um dia ir até o resto da tua vida, vai ser você sozinho com esse carro, com esse volante, com esses pedais, ou de todos os outros carros que você vai ter, mas é uma obrigação tua, se você quer ser motorista, você tem que se preparar, você tem que aprender, você tem que parar de querer de viver de migalha, tem que parar de querer de viver de migalha, com a migalha, só quero ir até ali, você não é motorista de ir só até a esquina e voltar, de ir só até a escolinha das crianças e voltar, porque você é um motorista que vai ser preparado e talhado para dirigir em qualquer lugar onde vai um carro, para estacionar em qualquer buraco onde caiba um carro, para ir longe, muito longe, você não é limitado, para de colocar limite na tua vida, para de construir gradinha mental, o medo, o próprio medo, bota um risco no chão e diz, eu sou medo, se tu passar pra cá eu te pego e você acredita, eu também acreditei durante muito tempo, até a hora que eu disse, ah é, então se tu passar pra cá eu também vou te encarar, eu também vou olhar feio pra ti medo, eu vou fazer contigo o que tu faz comigo, então para de desenhar limite, para de aceitar limite dos outros, porque você foi feito pra vencer, mas pra isso tu tem que mudar as tuas atitudes, tu tem que te preparar, tu tem que fazer outro tipo de diálogo interior contigo mesmo, é isso que tu precisa fazer, isso, tu tem que fazer, senão tu não vai ser motorista, enquanto pegar dificuldade temporária e achar que é a maior dificuldade do mundo, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou me acabar, minha vida está se acabando, e se acaba mesmo, no sofrimento, enquanto tu continuar assim nesse papel de vítima, de vitimismo, eu sei que dói, claro que dói, mas a gente aceita, eu vou querer, todo dia viver adubando essa dor, ou eu vou fazer diferente, eu fiz diferente, eu pedi ajuda, e eu estou aqui, realizando o meu sonho todo dia, reprovei, fiquei triste porque não conseguia fazer as coisas, qual é o tipo de atitude que você está tendo, qual o diálogo interior que tu tem contigo quando vai para a prova do Detran, pensa nisso que eu estou te falando, aproveita e visita meu site, www.dirigircommarciapontes.com lá, você vai encontrar ferramentas emocionais para te ajudar, não só na prova do Detran, mas para te ajudar a seguir em frente, para se tornar isso aqui, motorista, que é isso que você quer ser, e lá você encontra o método que eu superei e de que forma eu posso te ajudar mais ainda, beijo, campeões, motoras, condutores, diamantes brutos, muito valiosos, que só precisa lapidar, e olha que eu sou especialista nisso, se você deixar, eu te boto para dirigir, eu te transformo em motorista, agora deixa eu ir lá, beijo, tchau.